Fala galera, boa tarde a todos, está começando a live do coach, hoje é domingo, entrando no ar, live do coach entrando no ar para falar de natação, não vamos falar de futebol, não vamos falar de futebol não, é natação só, tudo bom galera? Sejam muito bem-vindos, live do coach no ar, sempre é bom estar com vocês aqui, todo domingo a gente se encontra, trago um bocado de notícias para vocês, aí tem uma pauta longa aqui para discutir, pô Gabriel, não quero falar de futebol não, não quero falar, até porque eu nem vi o jogo né? Bora galera, vamos lá, demorou um pouquinho Valde, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho, galera sejam muito bem-vindos, live do coach para falar de natação, perdi até um pouquinho da voz, deixou um pouquinho mais rouca, por esse resultado aí maravilhoso, me emocionei aqui, rapaz, bom demais, bom demais, vamos lá, eu vou precisar tomar uma água viu, para um pouquinho que eu vou ter que tomar uma água, rapaz, que loucura, vamos lá gente, olha aí, primeiro, eu fiquei rouco aí, eu perdi minha voz com essa, com essa, perdi minha voz com essa aí, vou ter que pegar uma água, para aí, para aí que eu vou ter que pegar uma água aqui, que loucura gente, bom demais, ô, segue o líder galera, segue o líder, deixa eu pegar uma água aqui, se não, bom, bora para frente gente, celebrando aí, esse bom fim de semana do futebol brasileiro, o líder é líder, bora galera, saudações gente, bora, emocionado ainda, vamos lá, primeiro, nesse final de semana teve convenção da UANA, a gente teve bastante ocupado nesses últimos dias, porque foram várias palestras, bem interessante, a UANA fez um belo trabalho, desde sexta-feira, um trabalho bem legal, não teve palestras em português, mas foram apresentados vários programas que estão em andamento para esse ano, porque é um ano diferente, vocês vão te convir, que é um ano diferente, por falar em palestras, a CBD está realizando nesses próximos dias um curso, já começou, acho que desde semana passada, com a palestra do, na sexta-feira começou com a palestra do Cafu, uma palestra de águas abertas promovida, exatamente para águas abertas, está aí o Arapiraca, que eu acho que vai dar a palestra dele amanhã, não é isso Arapiraca, você vai dar a sua palestra amanhã, tenho certeza que vai ser uma palestra boa, a minha dia 27, quarta-feira eu tenho uma palestra, e essa ideia das palestras foi dada pelo professor Sérgio Silva, e na minha palestra eu decidi fazer algo diferente, eu vou fazer uma busca de quem eram os atletas de alto rendimento, na sua fase de desenvolvimento e aonde eles chegaram, então tipo, eu vou conseguir fazer uma avaliação da onde eles saíram e como eles chegaram, para fazer, porque todo mundo às vezes tem uma ideia que pensa que o atleta sempre foi de alto rendimento, então nós vamos dar uma olhada nesse aspecto, é a palestra que eu vou apresentar na CVDA. Recebi sexta-feira galera, ó, o livro do Cordani, o livro do Cordani, eu tive o prazer de escrever a orelha do livro, aqui está a orelha do livro, eu que fiz a orelha do livro, e esse tem um livro muito interessante cara, os 80 anos de história da natação brasileira, ele tem um aspecto não só pelas histórias e todas as conquistas que aqui estão descritas, mas ele é daqueles livros, sabe aqueles livros de mesa, que você tem que botar numa mesa para ler, porque ele é um livro grande, e ele é um livro muito ilustrado, tem fotos bacanas, olha, é um livro assim, olha, realmente vale muito a pena, viu? E quem não conseguiu, quem não leu, quem não comprou o livro ainda, ele já está disponível no site da Swintiano, pode comprar a gente, porque realmente vale a pena, chegou na sexta-feira para mim. Gostaria de falar para vocês que nessa época de pandemia, muitos clubes já retomaram o treinamento, todo mundo deu férias pequenas, a gente sabe disso, mas houve uma temporada de training camps que aconteceu lá no Marialen, que muita gente estava inclusive treinando no Marialen, que até segue, parece que o Bruno Frats ainda está lá, o Luiz Altamira ainda está lá, a equipe do Cafu vive lá, mas agora existe um grupo que está na altitude, então nós temos em Serra Nevada, o Fernando Pocente levou o Alain do Carmo e a Ana Marcela, mais a Gabriele Roncato e a Natália Almeida, e a Natália Almeida estão treinando lá em Serra Nevada. Hoje, hoje, o grupo de São Paulo, né, tem um grupo saindo da Natação Americana e o Corim e o Sesi estão indo para Las Lomas, no México. Lá da Natália Almeida vai o grupo grande até o Murilo, o Vitor, o João, o Eduarda e a Isabela, junto com o treinador Fábio Cremonês. E o Carlos Matheus, o Carlão, está levando o Brandon, mais o Vander e o Davi Mourão. O grupo do Sesi, aliás, o Davi Mourão, que era atleta do Corinthians, está indo fazer esse training camp que vai ser em Las Lomas, no México. Ainda sobre training camp, o Vanzela, o Fernando Vanzela, está programando levar o grupo principal dele para fazer um treinamento em Recife, na piscina do Santos Dumont. Recife tem feito aí um belo trabalho desde o início e o Vanzela sempre gostou de fazer training camp com o grupo dele, então ele está pegando o grupo principal dele e ele estaria indo para Recife. Eu quero falar com vocês a respeito de campeonato sul-americano absoluto. O sul-americano absoluto, o regulamento está aqui, quem for na Best Swimming, você consegue inclusive ler lá, está todo lá, o regulamento está lá já na Best Swimming. O campeonato sul-americano, a natação está marcada de 16 a 19 de março, naquela piscina do... naquela piscina do... que foi... que recebeu os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, em Buenos Aires, né? E é a mesma piscina que vai receber as competições de saltos, de nado artísticos e polo aquático. As águas abertas, as águas abertas devem acontecer nos dias 24 a 28 de março. Nós ainda não temos uma localização para a disputa de águas abertas do sul-americano, mas bem provavelmente vai ser em Santa Fé. A Consanat deve confirmar em breve, mas eu falei com a Consanat e a Confederação Argentina na sexta-feira, então provavelmente acontecerá em Santa Fé. Argentina, neste momento, as fronteiras estão fechadas. Neste momento, as fronteiras para entrar na Argentina estão fechadas. Entretanto, no decreto presidencial, e essa informação é importante e que vai tranquilizar, porque eu sei, eu já vi que tem gente que está aqui na live, que tem atleta e vai estar envolvido na seleção. A Argentina, neste momento, está fechada. As fronteiras estão fechadas. Entretanto, dentro do decreto-lei que estabelece esse fechamento de fronteiras, existem algumas exceções. Entre essas exceções, evidentemente, você não pode fechar fronteiras para o cidadão, o cidadão argentino que volta de viagem. E além de políticos, representações diplomáticas, e tem um detalhe que favorece e garante a realização do Campeonato Sul-Americano, que é a presença dos atletas. Lá no decreto presidencial está escrito, na medida, desportistas que cumpram os protocolos estabelecidos pelas organizações para eventos internacionais. Isso, basicamente, foi por conta da Copa Libertadores da América, do futebol. O futebol sempre tem prioridade na nossa cultura, a gente sabe disso. Então, da mesma forma que o Grêmio Náutico União conseguiu que os seus principais atletas pudessem treinar, graças ao fato de que Inter e Grêmio estavam treinando. Quem não sabe, foi isso que aconteceu. E a mesma coisa agora, na Argentina, para você ter acesso ao país, existe uma linha lá que diz, os desportistas que forem participar de eventos internacionais e sigam os protocolos estabelecidos pela organização, têm acesso ao país. Então, isso é uma garantia, mais ou menos, talvez de tranquilidade, de que a competição está confirmada. A CBDA deve soltar essa semana. Eu conversei com o Fischer na sexta-feira. A pré-lista está praticamente pronta. A pré-lista que sai os sul-americanos são 28 nomes, são 14 homens e 14 mulheres. 28 nomes fazem parte da delegação brasileira. Campeonato sul-americano, nós vamos mandar uma delegação de 17 a 21 anos. Olha, eu acompanho natação, gente, há muitos anos, há muitos anos. Para campeonato sul-americano absoluto, isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Nós já mandamos para a Copa Latina, nós já mandamos para jogos Odessur, mas para campeonato sul-americano, o Brasil, desde que eu acompanho natação, e olha, estamos falando aí de mais de 30 anos, o Brasil nunca mandou uma seleção júnior, que é o que vai acontecer agora, né? E essa mesma equipe, essa mesma faixa etária, é a equipe que disputará os jogos pan-americanos da categoria júnior, os jogos pan-americanos da categoria júnior, que vai até a 21 anos de idade, que acontece, e que vai acontecer em Medellín, na Colômbia. E o campeão da prova individual, isso até já publiquei, já falei aqui na Best Swimming, já falei na Best Swimming, já falei aqui na live, já publiquei na Best Swimming, o campeão garante vaga automática para os jogos pan-americanos de 2023. Então, é uma faixa etária muito especial, é um grupo que a gente tem que olhar com muita atenção, é um grupo de, além de talentosos, além de nomes de destaque, são nomes que não fiquem surpresos se esses nomes não aparecerem no time que vai para Tóquio, não fiquem surpresos, e muitos desses nomes estarão com certeza no time que vai para Paris em 2024. De toda a delegação, de todos os atletas convocados, nós só tivemos uma defecção, um atleta que fez opção pedindo desconvocação, que foi a Maria Fernanda Costa, nadadora do Flamengo, foi uma opção técnica, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com lesão, não tem nada. A Mafé e a comissão técnica dela decidiram permanecer treinando no Rio de Janeiro com foco no time olímpico. O objetivo da Mafé é fazer parte da seleção olímpica que vai para Tóquio. Então aí, foi uma opção técnica da Mafé e do seu corpo técnico, e por isso ela está fora da delegação que vai para o Campeonato Sul-Americano. Na minha pauta agora, eu quero falar, eu tenho uma pauta muito importante para falar com vocês sobre CBC. Sobre CBC. Primeiro eu vou dar uma volta agora pela natação internacional. Eu quero falar primeiro de Olimpíada, quem acompanhou desde quinta-feira, nós tivemos uma publicação do jornal The Times, que foi rechaçada por todo mundo, e foi, na minha opinião, uma grande bola fora, eu acho que os caras largaram na frente, e não precisa ser muito gênio para entender que foi uma mancada. O jornalista é um jornalista fantástico, um jornalista maravilhoso, um cara que já mora no Japão há vinte e tantos anos de idade, não é um cara bobo. Pode ter certeza que o que ele escreveu não é mentira, pode ter certeza que não é mentira, só que ele deu o cartaz que não merece, né? Porque ele escutou de um integrante do governo japonês, um integrante, um integrante do governo japonês que já viu que não vai dar para fazer a Olimpíada. E ele publicou isso. Só que um integrante do governo japonês não decide cancelar a Olimpíada. Aliás, todo o governo do Japão, todo, todos, todos os integrantes do governo do Japão não têm o poder de cancelar a Olimpíada, gente. Todos! Eu estou falando todo o parlamento, o primeiro-ministro, todos eles não têm o direito de cancelar a Olimpíada. Eles não têm. Porque existe um contrato. Nós estamos falando de um evento de bilhões de dólares. Você não cancela a Olimpíada, porque eu não quero fazer, eu não quero mais. Sabe? A Olimpíada só se cancela em diversas reuniões, com presença de advogado, com presença, com lavração de escritura. Por favor, gente, você é... Sabe? Então... E outra, a Olimpíada em 2020, ela foi transferida com 120 dias antes da abertura. Agora eu vou cancelar ela com 180, por favor. Então foi uma grande mancada. Eu acho. Eu acho que o Times largou na frente. E tem mais, viu, gente? A Olimpíada pode ser cancelada. A Olimpíada pode não acontecer. Isso é possível. Talvez até provável, pelo jeito que as coisas andam. Mas agora, nesse momento, um integrante... Não, 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 não. Largaram na frente, largaram o freio. Meio mesmo mesmo. Vou falar agora já já do CBC. Estou chamando para todo mundo. Fica ligado. Porque o assunto, o CBC, é importante. E precisa a participação de todos para que vocês possam entender o que está acontecendo. Vou falar de natação internacional. Tivemos, nesse final de semana, uma competição na Itália. O Thomas Secon, garoto, cara, esse cara é muito bom. Esse garoto estava nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018. Um italiano, ele é magro, ele é alto. Ele nada costas, nada borboleta, nada medley. Ele já é o recordista italiano de sem costas, na longa, 52 e 84. Nesse fim de semana, ele bateu o recorde dos 50 da borboleta na curta. 22 e 63. Esse garoto é talentoso, é um bom nadador. Teve competição esse fim de semana também na Bélgica, né? Que foi a Copa Flanders Cup. O resultado não foi bom. Aliás, uma coisa interessante que me chamou a atenção. Poucos nadadores na competição. Sem público e muitos critérios e muitos protocolos. E olha, gente, depois do que tem acontecido no mundo inteiro, e até aqui é uma coisa que me chama muito a atenção, a tendência é a gente caminhar para essa linha, viu, gente? Para os próximos meses, até que as coisas consigam ser regularizadas, sejam competições menores, cheias de protocolos, com menos gente. É o que está caminhando. Mas os resultados lá não foram bons. Bons mesmo foi a Copa Kozuki Kitajima. Vou falar agora. A Copa Kozuki Kitajima foi sensacional. Copa Kozuki Kitajima. Eu gostei demais do Katsuhiro Matsumoto. Ele que foi medalha de prata naquele 200 livro. 200 livro do Mundial de Guanju, vou lembrar para vocês. O Danas Rapses ganha a prova. É desclassicado, mexeu na saída. Sunyan em campeão. Então, o Katsuhiro Matsumoto ficou em segundo, o japonês. Na época, ele nunca tinha nadado abaixo de 46, ele fez 1,45, 22 e bateu o recorde japonês. E hoje, ele rebateu o recorde japonês 1,45, 13. E para janeiro é um tempasso, viu, gente? E ele mesmo, o Matsumoto, o recorde japonês, ele bateu na sexta. No sábado, ele ganhou o 100 livre. Então, o cara que está bem, ganhou 48, foram 3 nadadores do Japão. O Japão tem um bom revezamento do 100 livre, viu, gente? Fica ligado que o Japão, no 4% livre, é destaque. E o Shoma Sato é um garoto novo, 19 anos de idade. Ele foi campeão mundial júnior em 2019. E aí foi para Budapeste, o Fábio Cremones, que está por aí, deve ter visto ele por lá. Ele fez 2,6 lá nos 200 metros lá do peito. Quarto melhor nadador da história dos 200 peitos. O japonês agora, o Japão agora tem 2 nadadores na casa dos 2,6. E é um garoto novo. Ele, inclusive, também ganhou o 100 peito com uma marca não tão expressiva, 59,8. 59,8 para 2,6 tem uma diferença tremenda, né? Eu acho que foi, ainda no Japão, eu acho que tem um negócio bem legal. Foi o fato da Hikaku Ike, vocês lembram que a nadadora que estava com câncer, aquela coisa toda, se recuperou. E ela nadou para 55,35, então fez o índice olímpico, fez o índice para participar da seletiva olímpica, perdão. Tamer, como você está, meu amigo? Tamer. E é 55,35, então ela também, ela já tinha o 50 livre para a da seletiva olímpica do Japão. Agora ela faz a marca também do 100 livre. E olha que recuperação, viu, gente? Eu até acho que eu não vejo ela com chance de fazer nada nessa Olimpíada. Mas eu não ficaria muito surpreso se ela conseguiu uma vaga no revezamento do Japão. O Japão tem todos os revezamentos classificados. Me parece que só o 4% medley misto, que foi desclassificado no Mundial de Guanju, que parece que não está classificado. Se alguém puder me corrigir aí, eu sei que eles têm um revezamento deles que não está classificado. Eu acho que é o 4% medley misto que não conseguiu a vaga. Ainda sobre natação internacional. Eu vou falar de vocês agora. O Japão vem forte, muito forte, Danilo, muito forte. Ainda antes de entrar, eu tenho mais dois assuntos. Hoje até vai ser uma live um pouquinho menor, gente. Eu tenho dois assuntos para falar agora. O primeiro é ser uma seletiva olímpica. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas para vocês, porque eu acho que está na hora da gente começar a pensar nisso. Nós não sabemos se vai ter a Olimpíada. Nós não sabemos. Nós não temos essa certeza, nós não temos essa garantia. Mas nós temos que trabalhar como se nós fôssemos ter a Olimpíada, né? Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta boa. Pergunta boa e importante antes de eu falar disso. Os atletas do Brasil podem competir na Europa? Sim, hoje. Não sei, amanhã. Sim, hoje. Eu não sei, amanhã. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, os países baixos que vão sediar a seletiva de polo aquático masculino de 9 a 14 de fevereiro do Brasil, está nessa competição, já proibiu a entrada dos estrangeiros no país, vindos do Brasil. Aliás, não só do Brasil, né? Grã-Bretanha, África do Sul e todos os países da América do Sul. Então, existem países que estão nos deixando entrar, né? Por exemplo, tem uma outra alternativa, Portugal. Os voos do Brasil a Portugal estão autorizados, mas de Portugal para outros países da Europa já tem restrição por conta da entrada dos brasileiros. E aí a gente está falando dessa nova mutação do vírus, dessa nova mutação do vírus, que já está aqui nos Estados Unidos. Hoje eu publiquei no blog do Coach que, desde ontem, foi decretado o fechamento de todas as atividades esportivas dentro da Universidade de Michigan. Universidade de Michigan, que fica na região norte dos Estados Unidos, né? Uma cidade de Ann Harbour. E lá foi identificado alguns atletas estudantes com o vírus, né? Com o vírus e essa variante B.1.1.7. E foi decretado por 14 dias o fechamento de todas as atividades esportivas dentro da Universidade. Então, aí nós estamos falando de treinamentos, de competições e fora, né? Então, por exemplo, os treinadores universitários são proibidos de treinar fora, inclusive, né? E aí, por exemplo, atingindo a natação, nós temos o Luiz Gustavo Borges, né? Que é atleta do Pinheiros, o filho do Gustavo Borges, que é um dos meninos que tem grandes chances, inclusive, de fazer parte da equipe brasileira. E temos um atleta, um treinador que faz parte da comissão técnica, né? Da Universidade de Michigan. O pessoal do Rio de Janeiro deve lembrar dele. O Cauli Bedran, que já mora há algum tempo nos Estados Unidos. O Cauli faz parte da comissão técnica de Michigan. Eles estão proibidos de treinar por 14 dias. Então, a quarentena que foi determinada, paralisação por completo de todas as atividades esportivas. As aulas, na própria Universidade de Michigan, estão todas elas sendo feitas online. Então, a circulação só era dos atletas por conta dessa variante, essa mutação, todos os atletas foram proibidos. Em fevereiro, inclusive, temos uma etapa na França, que está aí o Pedro falando, aí o Pedro está aí presente. O Pedro é radicado na França, está indicando que o presidente francês está dizendo que vai ter um pronunciamento na quarta-feira. Na França, existe um... A série de Grand Prix da França, ela ganhou até o nome daquela nadadora que morreu há dois anos, há três anos, né? Como é o nome da menina? Rapaz, às vezes dá uns brancos no coach aqui. É uma nadadora que morreu na queda de helicóptero. Essa etapa de fevereiro, me parece que é a etapa de início. Que é na primeira semana, primeira semana de início, é início, é início. Na primeira semana de fevereiro. E vários brasileiros, inclusive, isso aí, Camille Muffat. Camille Muffat que morreu numa queda de helicóptero. A série de Grand Prix da Federação Francesa, que são duas etapas, né? É uma em fevereiro e uma em março. E essa de fevereiro, já havia até a organização de alguns clubes do Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil, inclusive, participando dessas ações, de levar alguns atletas brasileiros pra competir nesse evento. E a gente não sabe, né? O evento até vai acontecer. O evento está marcado entre os franceses, tudo certo. O problema todo passa a ser essa entrada dos estrangeiros. Porque quando entra o estrangeiro, você tem os protocolos, você tem o controle, tem a própria vigilância sanitária, que muitas vezes o próprio desportista, a Federação Francesa, quer a presença de um nadador estrangeiro na competição, mas o governo francês não quer. O ministro de Saúde não quer. Então é algo que acaba realmente fugindo um pouco da decisão esportiva e passa a ser uma decisão sanitária e política, principalmente, né? Nós, graças ao bom relacionamento que nós temos com Portugal, tem sido a porta de entrada do Brasil na Europa, tem sido Portugal, tem sido bastante providencial dessa relação, né? E por enquanto, aí que eu digo, se você me pergunta, coach, será que dá pra eu marcar uma viagem pra eu competir na Europa? A minha resposta é simples. Hoje sim, amanhã não sei. Hoje sim, hoje tá liberado. Mas amanhã não tá. Então é algo que fica e, por incrível que pareça, é algo que nós vamos ter que lidar. Os brasileiros estão podendo entrar, porém, sete dias de quarentena mais teste. Meio complicado, talvez, pros brasileiros. É, e o que acontece é o seguinte, é você chegar na França e não poder sair do hotel por sete dias ou coisa parecida, enfim. É algo que tá realmente dificultando o processo todo e algo que... Então por isso é que eu sempre digo, toda vez que alguém me pergunta sobre o Limpídeo, que eu sempre digo, né? Dia 23 de julho, as coisas estão normalizadas. O problema é chegar até lá. O problema é o treinamento até lá. As competições até lá. As seletivas até lá. Dia 23 de julho, galera, tá tudo liberado, tá tudo tranquilo. O que eu queria falar sobre as seletivas é de que vários países já estão revendo os seus critérios e as suas organizações de seletivas. Então, por exemplo, a Itália ampliou o número... Ampliar a data, todo mundo ampliou porque mudou a data da competição. Mas ampliou o número de oportunidades e chamou nadadores a mais baseado nos resultados do ano passado. A Grã-Bretanha decidiu chamar quatro nadadores de forma antecipada. A Grã-Bretanha tem uma seletiva? Tem. Mas ela já decidiu colocar quatro nadadores pré-classificados. Um deles é, inclusive, é o Adam Pire. O Adam Pire já está na Olimpíada, por exemplo, né? O Japão, até este momento, ele mantém os mesmos critérios. Ele mantém os mesmos critérios. E o Japão só tem um nadador classificado, que é exatamente o Dayaseto, que não participou nesse final de semana da Copa Kozuki-Kitajima, porque o Dayaseto ganhou as provas dos 200 e os 400 medley. O Canadá, ontem, fez a... O Canadá é quem mais mudou até agora. O Canadá é quem mais mudou. O Canadá é quem mais mudou. Primeiro, o Canadá fechou a seletiva. O Canadá fechou a seletiva. O que quer dizer isso? A seletiva só participa quem ele chamar. Então, o Canadá não tem o atleta pegou o índice e vai entrar, não. O Canadá já decidiu que só vai nadar 30 nadadores por prova, e ele que faz a chamada dos atletas. É a primeira coisa. E agora, da sexta para o sábado, fez uma outra mudança. Uma outra mudança. O Canadá decidiu mudar a seletiva para maio. Você estava marcada para abril, passou para maio. E agora, convocou por antecipação seis nadadoras. Seis mulheres. Então, Canadá, Grã-Bretanha, França. A França mudou também. A Espanha mudou. A Itália mudou. Então, o que eu começo a identificar é de que... E hoje, eu acabei de ler hoje uma entrevista do novo presidente da SUM Austrália. O novo presidente da SUM Austrália, que é um nome famosíssimo, né? Porque é um cara que já foi grande nadador, que é o fundista. E ele deu uma declaração muito interessante. Até vou ver aqui. Ele disse o seguinte, que, infelizmente, nós temos que ter um plano B. E o plano B, basicamente, nesse momento, é estar preparado para aquilo que a gente não quer. Sei lá, um cancelamento de seletiva ou coisa parecida. Então, ele... Aliás, teve uns resultados maravilhosos esse final de semana na Austrália. Acabei nem dizendo, né? Que a menina Kayleigh McKeown fez 2,051 nos 200 escolas. A menina é brincadeira. E nesse final de semana, quando essa declaração... Acho que é uma declaração bem interessante do novo presidente da SUM Austrália. É porque ele diz o seguinte, que na medida que você começa a lidar com o que você não tem mais controle, que você não sabe mais o que vai acontecer, você tem que estar preparado. Tem que ter um plano B. E ele usa exatamente essa expressão. É o plano B. Então, o plano B é algo, inclusive, que está... Eu li nos regulamentos... Qual foi o regulamento que eu li? Eu acho que foi no regulamento do Canadá. No Canadá, tem um regulamento muito interessante que... Ele diz o seguinte, que é como se... Se tudo der errado, se a seletiva for cancelada, se nós não pudermos fazer isso, se nós pudermos fazer aquilo, o diretor técnico do Canadá, ele tem, por regulamento, autoridade para fazer a convocação dos atletas. Ele tem como autoridade e liderança para estabelecer quem serão os atletas que vão. Esse talvez seja o plano que ninguém quer utilizar, mas o que está me chamando a atenção e aonde eu quero chegar, eu acho que vocês vão entender o meu ponto, é que... Nós não podemos simplesmente trabalhar com a ideia e a opção de que de 19 a 24 de abril tem uma seletiva olímpica no Maria Lenk. Nós precisamos trabalhar. Se tudo der certo, vai ser assim. Mas se não for assim, vai ser assado. E se não for assado, vai ser açaí, sabe? Porque, infelizmente, do jeito que as coisas estão indo, do jeito que as coisas estão indo, me parece que nós precisamos ter alternativas para algumas situações. Então, tipo, se a seletiva não for dia tal, vai ser tal, só tantos atletas, nós vamos ter que começar a trabalhar em cima disso. E eu, como eu disse, eu não estou aqui, não sou eu que trago as respostas, né? Eu estou trazendo só o problema, mas principalmente o questionamento, porque eu acho que tem treinadores que aqui fazem parte, que assistem, o pessoal que assiste a live depois. Eu acho que está na hora também de a gente já pensar, e eu tenho certeza de que tem pessoas muito inteligentes sobre esse aspecto, já talvez pensando, porque nós vamos ter que estar prontos para o que possa vir a acontecer. alternativas, com certeza, nós precisamos saber o que vai acontecer, nós não sabemos, né? E aí eu até acho assim, tem determinado tipo de posição, por exemplo, hoje, neste momento, os eventos estão liberados, né? Vai que daqui a dois meses só estejam liberados para 150 pessoas. Então aí você vai fazer uma seletiva só com os atletas. Você vai ter que se adaptar, é essa a capacidade de adaptação, você vai ter que trabalhar em cima disso, e é mais ou menos o que eu queria falar. Bom, eu vou falar o último assunto agora, o último assunto agora é sobre o CBC. CBC é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, CBC é um negócio sensacional. Sou amigo do pessoal do CBC, em 2019 tive o prazer não ser só o criador, mas a pessoa que tocou adiante a organização da Copa CBC em Porto Alegre, foi uma das melhores competições daquele ano, gostei demais, o CBC foi um negócio assim, fenomenal, foi um negócio fantástico. Então eu gosto demais do CBC. O CBC começou este ano com uma nova diretoria. Por sinal, o atual presidente do CBC tinha sido presidente, já foi presidente do Tijuca Tênis Covem, um presidente com um histórico no esporte muito bom, e inclusive já era bastante atuante dentro do CBC. Mas houve algumas modificações, houveram algumas mudanças dentro, não só do calendário, não só do orçamento, mas principalmente dos critérios. E eu gostaria de chamar a atenção a vocês, porque hoje uma mensalidade do CBC, hoje uma mensalidade do CBC é algo em torno de 3 mil e pouco, é um pouco menos de 4 mil reais. Então hoje custa para um clube cerca de 4 mil reais por mês para fazer parte do CBC e para ter direito a uma série de oportunidades, seja dentro dos editais que são feitos, das competições que são organizadas. Então o CBC é uma entidade que nasceu para favorecer, para facilitar o desenvolvimento do esporte de base do Brasil. Só estou ajeitando o negócio aqui, gente. Então o que acontece é o seguinte, por conta do CBC, nós temos tido uma oportunidade muito grande, muito grande, de clubes terem acesso a, talvez, possibilidades que antigamente eles não teriam. E o que quer dizer isso? Os clubes têm tido oportunidade de participar de eventos que talvez não estivessem presentes. Pelas novas determinações que foram estabelecidas para 2021, houve, primeiro, redução do número de eventos. Foi cortada a Copa CBC. E foi cortada principalmente a oferta aos clubes. Foi estabelecido um ranking, foi estabelecido um ranking e este ranking que estabelece a quantidade que estabelece a quantidade de pessoas que viajam para as competições, esse ranking limitou-se para os dez primeiros colocados. Então os dez melhores clubes classificados nos campeonatos brasileiros são os clubes que terão direito às passagens. Então, gente, eu até sou a favor da meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia. Sempre fui. Só que eu acho que você tirar a oportunidade de um clube que contribui com cerca de 48 mil reais por ano de ter pelo menos um ou dois atletas participantes em todos os eventos nacionais, eu acho que o CBC fez um gol contra dos maiores possíveis e imagináveis. Eu acho que um clube como... Eu não vou dizer o nome do clube, mas um clube de uma cidade, de uma capital do Nordeste, que faz um esforço enorme, enorme, gente, quatro mil reais para um clube desses, para um clube como o Pinheiros ou o Minas, que tem 30 modalidades esportivas, você pega quatro mil reais, isso divide lá entre 10, 15 mensais... Modalidades dá cento e poucos reais para cada modalidade, isso não é nada. Mas para um clube do Nordeste, que às vezes tem duas modalidades, três, quatro, é muito dinheiro. E aí, gente, então, essa determinação, essa determinação... E aí eu poderia, assim, eu acho que é uma coisa importante, porque o CBC, ele só serve, o CBC só existe se ele for grande. Não, pense você... Se você é de um clube pequeno, você está com problema. Se você é de um clube grande, não tem problema que o meu clube vai ficar entre os 10? Você está muito enganado. Porque se o CBC começa a perder filiado, o CBC perde o sentido e acaba o CBC. Sabe? Sabe aquela história de que estamos todos no mesmo barco? Eu fiz toda aquela Copa CBC... Gente, eu vou dizer para vocês que eu nunca falei. eu fiz toda aquela Copa CBC, todo o trabalho da Copa CBC de organização, de formação, de viagem, lá em Porto Alegre, eu não recebi nada. Porque aquilo era bom para a natação. E eu estou dizendo isso hoje para vocês, porque o que tem que ser feito pela Copa, pelos clubes agora no CBC, é bom para a natação. E o que eu estou falando da natação é a mesma coisa para as águas abertas. São só os 10 primeiros colocados, gente. Então tem muitos clubes, muitos clubes que estarão sendo prejudicados nisso. Bom, o que eu fiz? Aí eu vou dizer agora... Pronto, eu contei o problema para vocês. Contei o problema. Agora eu vou dizer a solução. Fiz uma postagem, liguei para o CBC, conversei com o CBC, conversei com uma pessoa do CBC que me disse que iria se movimentar nesse sentido, certo? Só que o que eu acho que tem que acontecer? Agora passo a bola para pais e treinadores e dirigentes. Vocês têm que fazer o lado de vocês. Vocês vão ter que ir atrás dos dirigentes dos clubes de vocês e terão que ir buscar junto à diretoria do CBC. Poxa, se for assim não vai valer a pena para mim ser filiado ao CBC. Eu vou gastar um dinheiro que não vai... Porque é importante que o CBC atenda a todos os clubes, por menores que sejam. Por menores que sejam. E eu, de novo, eu sou a favor da meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia. Para os melhores, o maior. É isso. Sempre tem que ser assim. Sempre. Sempre vai ser assim. Não pode ser diferente. Nós estamos falando de esporte de alto rendimento. Mesmo sendo esporte de base, que é o princípio do CBC, que é o desenvolvimento do esporte de base, nós precisamos valorizar, nós precisamos valorizar a iniciativa de desenvolvimento em todos os clubes e as regiões do país. É muito importante que vocês se organizem nesse sentido. E a organização é simples. Por favor, CBC, reveja os critérios porque não está atendendo a demanda do nosso clube. E estamos com medo de que isso possa vir a prejudicar. E eu conversei, inclusive, com uma pessoa do Nado Artístico. Não é da nossa modalidade, nós não sabemos muita coisa, mas a mesma coisa ficou configurada no Nado Artístico. E mais, tem muita gente, ah, isso aí é culpa da CBD. Gente, a CBD não tem absolutamente nada a ver com isso. Nem CBD, nem Federação, não tem absolutamente nada a ver com o CBC. Eles são parceiros. Quem tem a ver com o CBC chama-se clubes e CBC. Essa é a relação. Só que nós fazemos parte de uma comunidade. Nós todos estamos envolvidos nisso. Então nós todos precisamos agir. Então o comunicado que eu queria dar a vocês hoje é um comunicado de conscientização. Vocês precisam entrar em contato com os dirigentes dos clubes de vocês e junto à CBC. Pedindo uma revisão, apontando o que pode vir a acontecer, porque o que eu estou dizendo é muito real e realmente pode acontecer. Ó, tem mais uma notícia para terminar. São vocês que hoje ia ser mais menor por conta da vitória do Inter, a liderança. O Joe Biden acabou de baixar um decreto botando as restrições de viagem para Brasil, Irlanda, Grã-Bretanha, Europa. Ou seja, agora ele acrescentou África do Sul. Então nós, neste momento, os voos do Brasil que estariam autorizados a partir do dia 26 acabaram de ser cancelados novamente. Essas decisões elas não têm, essas decisões elas não têm tempo determinado. Então os voos para todos os passageiros vindos do Brasil para os Estados Unidos Estados Unidos, Europa, Grã-Bretanha, Irlanda e África do Sul estão suspensos para acabar o que o Donald Trump tinha levantado e ia voltar no dia 26 e está confirmado que todos os voos estão fechados a partir desde já. Não, desde o dia 26. Dia 26. Estava marcado no dia 26 essa eles chamam de Executive Order não que no Brasil seria a MP as medidas provisórias então a medida provisória volta volta ao que o Donald Trump tinha estabelecido em 24 de maio desde o dia 24 de maio os brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos e vão continuar não vai ter nada tão cedo só entram nos Estados Unidos as pessoas que têm ou cidadania ou são portadores do Green Card. é isso gente valeu tem alguma dúvida aqui deixa eu ver aqui uma discussão fazê-lo entender a nossa universalidade muito bom obrigado Carlos Moita obrigado cara valeu Heloísa você é uma pessoa maravilhosa Heloísa obrigado cara valeu Toninho falta uma política esportiva no país Toninho cara eu sempre acho que falta mas a gente falta de nós também nos organizarmos muita gente muita gente a gente fica sempre esperando que os outros façam e a gente pode fazer não precisa só esperar dos outros não deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui lá pra trás o CBC grande taba tirando onda final da Libertadores com liberação de público é impressionante cara impressionante mas ó não adianta não tem como competir contra o futebol não viu Cleito não tem como competir contra o futebol o futebol faz parte algumas regiões de São Paulo com a fase vermelha não estão liberadas eventos acredito eu você tem razão Miguel aliás todos os eventos da CBDA estão suspensos até o dia 31 de janeiro e uma nova reunião dos presidentes deve sair em breve referente ao mês de fevereiro neste momento todos os eventos dos esportes aquáticos no Brasil estão proibidos eu sei que está acontecendo algumas travessias em Santa Catarina e no Paraná estão acontecendo algumas travessias em Santa Catarina e no Paraná que não são organizadas pelas federações estaduais são organizadas por organizações e entidades locais as federações estaduais não estão fazendo nenhum evento neste momento e até hoje eu até vi uma situação de Rondônia está bem ruim também Amazonas bastante difícil tomara que as coisas se melhorem o mais breve possível gente fevereiro não na Bahia não eu não vi prova na Bahia não Heloísa não teve prova de águas abertas na Bahia não não teve não Bahia teve um evento só assessorias talvez 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 você tenha razão não vi não não vi não valeu gente obrigado hein um bom domingo a vocês sei lá porquê mas hoje eu estou muito contente não sei qual é o motivo valeu gente obrigado a gente se vê no próximo domingo em fevereiro volta Best Camp tem novidade por aí a gente se vê até lá